Então vamos para a nossa primeira atualização programada aqui em Sunset Awakening, uma atualização que ontem né, deu o que falar porque a GTA não conseguiu passar uma comunicação legal aí pra gente, mas os vazamentos foram mais originais do que as próprias notas de atualização em Sunset Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM e bora conferir o que chegou nessa atualização e ainda vou passar uma troca diferente que eles lançaram lá no servidor chinês que ainda não chegou no global no finalzinho do vídeo, beleza? Então vamos falar então do banner da semana, Azmita né, eu já comentei um pouquinho sobre ele nessa segunda-feira, falando como ele pode talvez melhorar no meta com a chegada do Aphrodite também e já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre o Azmita, falando bem, falando mal, eu ainda tenho uns vídeos de PVP, dois vídeos de PVP, talvez eu solte um ou dois ainda esse mês, essa semana né, uns vídeos da live que eu peguei, vou postar aí com vocês, quando eu ainda estava bem barbado, Então é isso, vai ter mais um pouquinho de PVP no canal aqui com vocês do Azmita, mas é uma unidade que está pedindo skip né, infelizmente, é um personagem legal, mas pede skip também. Então é isso, pra quem ainda não tem ele e gostaria de pegar os seus fragmentos, então a partir das 10 da manhã o banner dele estará disponível também, fechou? E não entrará na pool de vocações. Então vamos lá, continuando o próximo banner é da revelação de visual do Purificação da Terra. O do Oneiros, esse aqui pelo menos saiu nas notas de atualização, na skinflip. Temos aí o Segredo de Família, o escorpião, cara, escorpião. Uma coisa que não saiu, né, que estava no spoiler que o Gabaton comentou, não sei se ele comentou também, mas, enfim, é que eu falo espanhol, às vezes eu não entendo. É, que iria lançar o CR do Shura. Não lançou o CR do Shura, então quer dizer que semana que vem deve ser a data que o CR do Shura vai chegar. De acordo com o que eu especulei com vocês também, seria a cada duas semanas, uma unidade nova e um CR novo. Eu acredito que eles vão seguir essa regra. Então, semana que vem deve ser aí o CR do Shura, porque até mesmo é a última semana do mês. Se não lançar o Shura semana que vem, seria um mês sem CR. Então, é isso, tá? Teremos aí o Segredo de Família. Do Milo Divino, o desapontamento fica porque... Era para ser o Daftou, né? Mas eu acho que eles não lançaram o Daftou porque ainda não tem o Shura. Quando lançarem o Shura, aí sim deve entrar o Daftou na rotação do Segredo de Família. Temos a compra em grupo privilegiado, que eu não tenho acesso. Quem tem acesso a esse grupo de compra privilegiada é Paytwin, quem já gastou. E parece no mercado mais uma aba de compra. E é isso. Referente ao mercado, não encontrei nada assim daqueles preços baratinhos e tal, né? Que vende aí o upskill. Nada, só temos aí alguns pacotes do Segredo de Família. Para você pegar mais chave misteriosa. Nada de mais. E é isso. Tá certo? Então, vamos ver aqui se veio algum cosminho novo aqui para mim. Vamos ver isso aqui. Então, nada de mais. Então, a partir de 10 horas, o banner estará aqui disponível. Não dê tiro antes para aparecer o banner do Asmita aqui, para que for dar tiro. E meio-dia, você já pode correr aqui na aba Invocação também, para pegar os seus fragmentos de Libras Azuis, Skin da Marinha, Praiana e o Xion, que ninguém se importa, do Xion Gold. E aí, a gente vai poder ver também a próxima rotação. A partir de meio-dia, não esqueça de vir aqui fazer essa troca na Loja Estrela, que é delicinha também. Referente à atualização, não recebi diamante dessa atualização. Agora, eu não lembro se eu recebi 400 diamante da semana passada. Será que eu recebi? Vocês receberam 400 diamante da semana passada? Porque vai ser assim. Semana que vem vai ter atualização. Então, vamos receber 400 diamante. Beleza? Agora, eu não consigo confirmar para vocês. Mas, enfim. Mas, não recebemos. Não teve atualização. Então, não recebemos. E recebemos aqui a primeira semana do... Como é que fala? Ah, camaradas, camaradas. Camaradas, lembrei. Os exemplos que eu podia atualizar, né? Milo Divino, Shijima, Yoga Divino e Espectro Cushion. É o que a gente vai ter. Eu vou querer muito. É do Milo Divino, né? Porque eu estou usando muito Milo Divino. E estou querendo aqui, ó. Deixar o Milo Divino. Cadê, cadê, cadê? Meu Milo Divino. Quero deixar passivo dele no nível 5, né? Porque aí ele vai gerar 1 de energia a mais. Aqui ele gera até 2 energias. Ele vai gerar 3 de energia. E ele vai combar com o Afrodite Divino. Então, duplinha. Master aí. Vamos ver quantos é para o que falta para o meu Milo Divino. 2. Vou pegar 1 agora. E semana que vem, vamos pegar mais um Milo Divino. Aí sim, meu Milo Divino. Um Papadaço de Livro, né? Quem investiu no Milo, investiu porque o Unidade Cara. Expecção do Santuário chegou, né? Estava lá no vazamento também. Expecção do Santuário é um evento muito AP. Esse evento ele valoriza demais a semana porque dá bastante recompensa também. É um dos melhores eventos e demora pra caramba farmar também. E se você não manja de como conseguir recompensas nesse evento, eu vou deixar nos cards o guia de gameplay. Pra você saber quais são as melhores recompensas e a melhor forma de farmar esse evento. É um evento que normalmente dura até quinta-feira, mas pelo menos o meu servidor tá durando até sexta. Nas últimas vezes durou até sexta. Então, farm aí que dá pra pegar bastante diamante, tá? Continuando aqui, vamos para aqui, deixa eu ver, acabou. Ah, o Campeonato de Cavaleiro. Ah, eu não fiz ontem, eu acho. O último dia, não esqueça de fazer o Campeonato de Cavaleiro. Amanhã e sexta, só pra quem classificar, que não é o meu caso, já que eu só faço as três diárias. Então, bora pra próxima parte. Festa do Castelo, que ontem, né? Falou que só teria três eventos, menos um, porque o outro é do mercado, não é o P2Win. Mas tá aí. Segredito pra mim. Eu acho que dava pra escolher ali, ó. Cadê o reset? Quer mesmo redefinir? Deixa eu redefinir aqui, não gasta nada não, né? Tem aqui, ó, tem o Xion, pra quem não pegou, né? O Xion também. Então, eu vou pegar aqui essa peça mais cara, pra caso venha, na de graça. E eu pego a peça mais cara pra ver a poeira. Não foi o caso. Trinta e sete aí, ó. Para o Death Toe. Credo. Então, vamos lá. Aqui veio a purificação. Vamos ver se vai ter a minha sócha, minha conta secundária. Que eu fui conferir os eventos da conta secundária. Veio cinco geminhas. Mas na conta principal, só vem flores, né? É um buquê esse evento de skinflip. Então, continuando aí a próxima semana. Do... Provação de caçada, que eu nem fiz também, né? Energia infinita, galera. Energia infinita, esse evento bem da hora. Ele começa a partir das três da tarde. Pra quem não se lembra desse evento, ou nunca participou. Você vai ter... É... Energia infinita, literalmente. Você pode consumir toda a ação. Até oito de energia. Todo mundo tem oito de energia na sua ação. Muito bom pra Afrodite Divino. Dupla Iolos. E por aí vai. Iolos, dano flechado infinito, né? É o combinho que dá pra usar aqui. Que a galera gosta de utilizar. É bem legal. É... Pra você ganhar todas as recompensas, você tem que participar cinquenta vezes. E quem tiver com preguiça, que é tipo... 99% dos jogadores, ponto oito, tem preguiça de jogar esse evento. Ou pelo menos jogar cinquenta vezes sério. Você só desiste. Entra, desiste. Entra, faz build de criancinha. Vai lá e desiste também. Então, desiste cinquenta vezes que você vai pegar a recompensa. E é muita recompensa boa. Sexta, novecentos diamantes, mais três, seis, onze baús do tesouro do santuário. Que é o baú estilo PVP melee, né? Que a gente não teve, né? PVP melee com o baú esse mês. Então... É isso daí. É um evento bem da hora. Valoriza bastante as recompensas da semana. E detalhe. Ele não termina segunda-feira. Ele termina... É... Olha, ele termina segunda-feira. Não termina terça-feira. Não, domingo. Deixa eu ver. Não, ele termina dia 24. Dia 24, segunda-feira. Ou é... É, acho que ele termina segunda-feira dia 24. Mas, por fim das dúvidas, até domingo. Faça esse evento, tá? Mas ele não tá aberto na terça-feira. Que eu, muitas vezes, vou lá e fecho os eventos na terça-feira. Igual registro do santuário. Fecho na terça-feira. Não, aqui é até segunda. Mas eu acho que tento fazer até domingo. Eu não sei se domingo fecha também, não. Enfim, segredo pra mim. Temos aí as chaves misteriosas pra juntarmos, né? Se você já tem aí os CR já prontos do Milo e também do nosso amigo Xion. Temos aqui o recrutamento de camarada. A segunda semana, tá certo? Temos aqui as missões diárias do reembolso do FAMI. Lembre sempre de abrir três baús diariamente. E também, caso você for abrir com chave misteriosa, abra sempre três diariamente também. Recarregar pra obter um upskill do Azmita. Quem tá afim de upar a skill do Azmita? É um custo-benefício razoável, né? Tem medidas de upskill mais barata, mas você não ganha as outras recompensas. Mas aí, pra quem é peitwin, é um evento ok. Emporio das gemas, sem muitas novidades, mas eu vou dar meus tirinhos semanais aí, meus 60. Não veio nada tão interessante aqui nessa troca limitada. Nada mesmo. Troca limitada bem impai. Eu acho que nenhuma que vale o preço das novas, né? De trocar gemas por essas paradinhas aqui. Eu acho que vale a pena, é um custo-benefício. Beleza? Amizade, só vale a pena quando tem o treinamento. Você não vai fechar o treinamento, então não tem o treinamento por amizade, né? Mas como não tem o treinamento, nem rola. Vento especial, pay to win, né? Esse daqui. Quem é pay to win pode ter essas recompensas, que eu acho que... Não sei se chama atenção ou nenhuma que me chama atenção. Procação temática. A partir das 10 da manhã, total gasto. Quem for gastar cupom, terreno e restituição. Missões extras aqui. Resgaste do vigor, nada mais. Essas mensais, estamos quase pegando aqui o baúzinho que tem, inclusive, o DevTool, né? Que eu até hoje estou sofrendo, né, velho? Para pegar meu DevTool aqui, até hoje, só tenho duas peças. Isso aí está horrível. Mas enfim, vamos pegar esses baú aqui. E essa aí, então, foi a atualização de hoje. Essa atualização, o lance dela é que... E agora, a gente vai ter que ficar confiando nas nossas atualizações da GT ou não? A semana não está ruim, né? Eu pensei que a semana estaria bem pior por causa dessa atualização automática também. Pelo resumo que eles deram no Face, na sua postagem. Que eles postaram... Ontem eu mostrei o vídeo que foi lá no aplicativo da GT. Mas mais à noite, ou à tarde, eu acho que foi à tarde. Eles postaram as mesmas informações do aplicativo da GT no Face. Que eram apenas três eventos. E a gente viu aqui que tem muito mais eventos. Então, uma semana até razoável para o quê? Por causa da inspecção do santuário. Que dá bastante recompensa aí para nós. E é isso. Vamos ver se nas próximas atualizações vão continuar desta forma. Passando informações pendentes. Normalmente, eles deixam alguns eventos pendentes na atualização. Mas dessa vez foi muitos. Em muitos eventos, foi tipo mais da metade. É muita coisa. Então, vamos ver se eles vão continuar nesse serviço de porco. Na comunicação deles conosco também. E é isso que eu tenho para dizer dessa atualização. Agora, do chinês. Gostaria de mostrar aqui para vocês uma novidade que chegou lá. Como no chinês, eles têm o hábito de ficar sem banner. Uma semana sim e uma semana não. Essa semana é a semana sem banner do servidor chinês. Então, os eventos aqui é muito ruim quando não tem banner. Normalmente, eles bombam mais quando tem banner inédito. Que é uma vez por mês, né? Então, está aguardando a Flamengo Divino para ter mais eventos aqui. Então, vocês vão sacar aqui que é bem pior do que o do global, né? O servidor chinês. Temos aqui a Kátia. Não, eu vou mostrar aqui para vocês a Kátia. Que ela foi lançada oficialmente aqui. Eu não sei nem como pegar. Será que ela está na medalha? Vou até vir aqui com vocês. Vamos lá. Então, está a Kátia aqui. Ela está com a mesma temática do Camus Divino, tá? Tem um livro onde o Camus Divino com os spoilers lá também, né? Que a gente viu que tinha a exclamação de Atena. Que eu já fiz um vídeo aí com vocês. Está ali, ó, atrás dela. Camus, exclamação e a Kátia. Onde especulamos que possa ser a próxima skin da exclamação de Atena. A Kátia está muito estilosa. Está waifu. É waifu que fala? Eu esqueci como é que fala. Então, ela é uma skin de base 10. Beleza? Então, uma skin bem bonita. Gostei demais. O legal é que a Kátia era uma personagem criada pela Ticente, né? Igual é a Persephone. Então, vamos ver. Porque a Kátia, ela tem o nome da Kátia da saga Santiago dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas, na verdade, ela é uma personagem criada originalmente para o jogo igual é a Persephone. Vamos ver, né? Se vai ser a primeira a receber skin dessa, então, será que ela é um dia vai receber, sei lá. Mas, enfim, ela está vindo aqui como na medalha do lutador. Classe A na medalha do lutador é paia, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês, a Verônica até hoje está peitinho indo chinês, cara. Que loucura. Poderia botar para a Verônica que tem muitos jogadores que não tem ainda no global, né? Os novos jogadores. Esses são os eventos. Porém, o que eu gostaria de mostrar aqui é essa outra troca. Vocês puderam ver que tem três trocas. Tem essa. Tem essa. As trocas aqui são diferentes sempre do global. Mas, não só uma terceira troca. A troca do baú. E aqui eu não tenho, né? O baú aqui. E a troca por fragmento. Já teve isso no global, eu acho. Ou não me recordo. É muito caro, né? Para pegar aqui os personagens. Mas, para quem está completando um cavaleiro, uma unidade nova. Ou gostaria de pegar o fragmento dele para adiantar. E tem muitos diamantes, tipo eu. É uma opção não de custo-benefício interessante. Mas, seria aí uma opção viável para você. Principalmente jogadores novos. Ou jogadores P2W. Para pegar alguma unidade nova. Como o Shun MM, que é um personagem meta, né? Então, o Shun MM, se eu não me engano. A energia está na pool, né? Então, vamos lá. 300 vezes 120. Daria 36 mil diamantes. Para você pegar uma cópia. É muito caro. Eu acho que nunca que isso aqui vai valer a pena. Né? 36 mil diamantes. Mas, é uma opção principalmente para quem está querendo completar CR. Está aí também querendo comprar. Tipo, eu estou com 100 fragmentos. Vou iterar lá os fragmentos para pegar uma cópia a mais. E continuar pedindo fragmentos de alguma outra unidade que está pedindo. É uma alternativa. Mas, o custo-benefício poderia ser ajustado aí no global. Eu acho que seria interessante... É um 100 diamantes. Eu acho meio difícil, mas um 100 diamantes. Por que você acha os 100 diamantes, né? Porque eu lembro que tinha um gacha. Eu lembro do gacha de flores? Ele já foi gacha de fragmentos. Inclusive, o meu XUMMM, eu peguei no gacha de fragmentos. E para pegar um personagem lá, era aproximadamente 15 mil diamantes também. Então, é porque... Por que era mais fácil lá? É porque os fragmentos de livros azuis que nós recebemos hoje no gacha de flores, eram fragmentos de personagem. Então, a gente já pegava lá uns 30, 40, por fazer as 200 ou 300 gacha de flores na semana, né? Pegava bastante fragmentos. E 80, 90 restantes a gente pegava na aleatoriedade. Então, o gacha de flores seria mais barato. Então, acho que aqui está muito mais caro. Inclusive, né? Saudade do gacha de flores quando era fragmento. Para quem ainda não tem os personagens. Para mim, é melhor flores mesmo que eu já tenha todos os personagens. Então, é isso, galera. Essa aí é a novidade, né? Que talvez possa chegar no global. E comenta aí. Você curtiu esse método de trocar diamante por... Como é que fala? Por fragmento de livros azuis? Deixa... Ó, fragmento de livros azuis não. Não é por personagem? Deixa aí nos comentários. E traduzindo aqui com vocês, esse baú. Eu achei ele estranho, tá? Porque aqui é baú de seleção por baú de seleção de opções, né? Igual esse daqui. É trocar esse baú que dá... É... Chum, dá... Galão de gêmeos. Não sei o que é galão de gêmeos. Deve ser saga de gêmeos. Quem mais aqui? É... Virgem Shijima. Deve ser. Porque o nome aqui é diferente. Escorpião. Eu acredito que seja o milo tradicional, né? Não o divino. E aqui o próximo já aparece aqui que é o... Que você vai receber caso troque, né? Vai receber aqui o Aioria. Temos o faraó. Temos o... Rony? O que é Rony? Eu não sei. Porque os nomes são diferentes aqui na tradução. Então, esse aqui é diferente porque você troca um baú de seleção. Pelo que parece, talvez o baú de seleção mais antigo para um baú de seleção mais novo. Mas eu não tenho nenhum baú, né? De seleção aqui. Muito tosco. Mas eu acho que seria da hora. Se tivesse alguma troca. Tipo assim, troca dois baús raros para um de seleção. Ou três baús raros para um de seleção. Né? Desses aqui. Eu acho que seria interessante eles para atualizar alguns jogadores que não tem aí... Sérpia. Principalmente Sérpia antigo. Porque não... É muito mais difícil trocar Sérpia antigo, né? Para jogadores novos. Mas é que seria válido uma troca. Eles poderiam somente trocar aqui baú de seleção. Porque esse baú... É aquele baú de login de 22 dias, né? Se eu não me engano. Esse baú. Então é uma coisa que quase ninguém guarda, né? Achei isso aqui bem tosco. E inclusive eu nem tenho aqui no servidor chinês. Eu sei nem como consegue. Mas essa é a outra troca nova que pode chegar no global. E poderia chegar de uma forma diferente também. Já fica aqui a inspiração da Tencent chinesa, né? Para poder trazer para a Tencent global. E aí? O que vocês acham de ter uma nova troca de baú? Já teve de 30 gemas para um baú de seleção. Agora é um baú normal. Imagina que seleção. Dá 50 hoje, né? Mas enfim. Esse aí foi a atualização de hoje. Comenta aí o que vocês acharam da atualização. O Afrodite Divino ainda não chegou no servidor chinês. Eu vou trazer mais conteúdo do Afrodite Divino ainda para vocês. Eu vou trazer um vídeo de combos e outro estilo de gameplay dele, né? Que eu tenho aí sábado no canal. E é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho